Na casa do Eduardo não entra fogão. Faz 10 anos que ele se alimenta quase sempre com comida crua. Primariamente é fruta e vegetal. 90% das minhas calorias vem de fruta e vegetal fresco. Mas tem algumas exceções. Sem cozinhar eu não como grãos, porque não dá pra comer grãos, né? Não dá pra comer raízes, as muito duras, só as mais macias como a cenoura e beterraba. Um dos bons motivos pra comer alimentos crus são as fibras. Segundo especialistas, após o cozimento, elas continuam a existir, porém perdem a potência. Já se os alimentos forem consumidos crus, o efeito é o contrário. Ou seja, a ação das fibras é fortalecida. O ideal é que os vegetais você consuma cru. Mas os integrais, como não é possível o consumo cru, você pode consumir os cozidos, que ainda assim são alimentos ricos em fibras. Vamos dar uma olhada, olha só, na geladeira da casa do Eduardo. Realmente, muita fruta, muitos legumes. O que você vai preparar pra gente? Agora a gente vai fazer um macarrão de pepino, com molho de abobrinha. Macarrão sem massa, sem nada? Sem massa, com vegetal fresco. A gente só vai usar uma máquina chamada espirilizador. O espirilizador é essa máquina aí. Bem simples. Ele gira o pepino e ele sai em forma de espiral. Fica parecido mesmo com o espaguete. Para o molho, Eduardo fatia tomates, pimentão amarelo e abobrinha. Tudo com casca, pra ter mais fibras. Joga sementes de girassol, adiciona limão e bate tudo no liquidificador. Depois é só misturar ao espaguete de pepino e está pronto o macarrão de vegetais. Pra terminar, um sorvete de banana congelada com calda de morangos. O açúcar natural das frutas bem maduras garante o sabor. Mas e a saúde? Como vai? Eduardo garante que se sente melhor depois que passou a se alimentar quase sempre com comida crua. Eu sou mais forte fisicamente, eu desempenho muito melhor em atividades físicas, coordenação motora. Eu nunca mais fiquei doente, sendo que eu era uma criança extremamente doente. Tem 10 anos eu não sei nem ter uma dor de garganta. Mas atenção! O recomendado por especialistas é uma dieta equilibrada. Cada pessoa tem uma necessidade. E nem todas vão se dar bem com uma dieta como a de Eduardo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!